Olá, pessoal! Eu sou a Ju, sou professora aqui no canal JNY Crochê. E na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de um lindo tapete. Esse tapete é super bacana porque a gente tem o acabamento dele conforme a gente vai trabalhando as carreiras. Então é uma peça super rápida, bem prática de confeccionar e ideal pra quem é iniciante. Porque os pontos são bem simples e além disso a gente vai usar o espesso da Euro Roma, que é um barbante de 24 fios, número 24, e por isso ele é bem grosso, a peça cresce bem rapidamente. E eu acho isso bem bacana pra quem é iniciante, porque conforme você vai vendo o trabalho render, crescer, crescer rapidamente, isso vai dando um ânimo a mais pra você continuar trabalhando. A agulha que a gente vai usar com o espesso é a número 7 milímetros, mas se você tiver o ponto muito apertado, você pode usar a número 8 milímetros também. Fazendo o nosso tapete dessa forma, usando o espesso e a agulha número 7 milímetros, a gente vai ficar com o nosso tapete medindo aqui 44 centímetros de largura. E o comprimento a gente vai fazer de acordo com a preferência de cada um, de acordo com o passo a passo que eu vou explicar pra vocês. Eu vou mostrar que dá pra fazer essa peça em diferentes tamanhos, tá? E aí, no jeitinho que eu fiz aqui, usando a quantidade de carreiras que eu vou mostrar pra vocês durante a aula aí, a gente ficou com um tamanho de 72 centímetros de comprimento. Então, ficou um total de 72 por 44. Eu gastei cerca de 700 gramas do espesso, mas, lembrando que eu usei a agulha número 7 milímetros, caso você use uma agulha mais grossa, o teu ponto pode ficar mais solto, e aí, a tendência é que você use mais material. E eu quero convidar você a participar do Clube do Crochê, um espaço exclusivo com dezenas de aulas passo a passo e novas aulas toda semana. Mas a maior novidade é o valor promocional, válido até dia 9 de outubro de 2017. Em vez de pagar R$ 29,90, que é o valor normal da assinatura, vocês vão pagar só R$ 12,90, mais de 50% de desconto. Pra isso, basta adicionar o cupom de desconto, eu cheguei primeiro. Mas aproveita, porque essa é uma promoção de lançamento, e por mais que eu queira fazer promoção no futuro, nunca mais você vai poder participar do Clube pagando um valor assim tão baixo. Pra saber mais informações, veja o vídeo que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Eu espero vocês lá no Clube com muito crochê passo a passo. Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo? A gente vai começar aqui fazendo a laçada inicial e um cordão com 31 correntes. Terminando as 31 correntes de base, a gente vai fazer mais 3 correntes, que vão servir aqui como nosso primeiro ponto alto. Vou vir, então, aqui nessa quarta corrente a contar da agulha. Lembrando que essa laçadinha que tá aqui na agulha é só uma laçada, não conta com uma correntinha. A gente começa a contar a corrente a partir dessa trancinha aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Nessa quarta corrente, a gente vai colocar 2 pontos altos. Coloquei aqui esses 2 pontos altos, vou fazer 1 correntinha, pulo 1 corrente de base, na próxima eu coloco 1 ponto alto. Vou trabalhar 1 ponto alto em cima de cada corrente de base até o fim da nossa carreira. Terminei aqui a minha carreira fazendo 1 ponto alto em cima de cada correntinha de base. E aí, aqui no final da carreira, faltando 2 pontos, 2 correntinhas, pra gente terminar a carreira, a gente vai fazer 1 correntinha, pulo 1 corrente de base, nessa última corrente, a gente vai fazer 3 pontos altos. Aqui a gente ficou com esse biquinho no início, 27 pontos altos e o biquinho aqui no final. Agora, a gente vai virar pro outro lado pra começar aqui a próxima carreira. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo em cima desse próximo ponto de base e nesse aqui também. Então, eu cheguei aqui a esse ponto alto do nosso biquinho de base. Aqui eu vou subir 3 correntes pra servir como um ponto alto, mais uma correntinha, pulo essa corrente aqui de base, venho no ponto alto, no próximo ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Vou, então, continuar trabalhando 1 ponto alto em cima de cada ponto de base até eu ficar aqui com 5 pontos altos. Terminei de fazer esses 5 pontos altos, eu vou fazer 1 correntinha, pulo 1 ponto de base, no próximo eu faço 1 ponto alto. 1 correntinha, pulo 1 ponto de base, no próximo 1 ponto alto. Assim, eu vou trabalhando até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai ter 9 espaços. E aqui nesses últimos 5 pontos, a gente vai ter 5 pontos altos. Então, é só trabalhar 1 ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Finalizando esses 5 pontos altos, a gente vai fazer 1 corrente, pulo essa correntinha, aqui nesse ponto alto, a gente faz ponto alto em cima de ponto alto. Assim, a gente finalizou mais essa carreira. Vou virar, então, pro outro lado, começar a próxima carreira. Essa carreira, a gente vai começar fazendo esse biquinho aqui. Então, ao longo do nosso tapete, a gente sempre vai fazer 1 carreira com esse biquinho, 1 carreira sem. 1 carreira com esse biquinho, 1 carreira sem. Como a anterior foi sem o biquinho, nessa daqui, a gente faz o biquinho. 3 correntes pra servir como um ponto alto e mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo pontinho de base. Terminei o meu biquinho, vou fazer 1 correntinha, venho aqui em cima do próximo ponto alto, pulando essa corrente aqui de base, e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. E vou seguir trabalhando essa carreira fazendo ponto alto em cima de ponto alto e correntinha em cima de correntinha. Então, aqui onde a gente tem o último ponto alto, vou fazer, depois de fazer esse ponto alto, 1 correntinha, pulo essa corrente de base, e aí faço ponto alto em cima de ponto alto. 1 correntinha, pulo essa corrente de base, no ponto alto, faço 1 ponto alto em cima desse ponto alto. E assim eu vou até o fim da carreira fazendo ponto alto em cima de ponto alto e correntinha em cima de correntinha. Chegando ao fim da carreira, depois de trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, correntinha em cima de correntinha, a gente vai ter aqui, depois dos cinco pontos altos aqui do final, uma correntinha, pulo uma corrente de base e venho aqui nessa terceira corrente que serve aqui como nosso ponto alto, último ponto alto de base. E vou fazer o biquinho com três pontos altos nesse mesmo pontinho de base. Fiz aqui o meu biquinho, vou virar pro outro lado, começar a próxima carreira. Passo aqui com pontos baixíssimos até esse pontinho alto do começo aqui do nosso biquinho. E aqui eu vou fazer três correntes pra servir como um ponto alto e mais uma correntinha. Pulo essa corrente de base em cima do primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base nesse início aqui. Terminei aqui esses cinco pontos altos, eu vou fazer quatro espacinhos abertos, quadradinhos abertos. Então, eu faço uma corrente, pulo a correntinha de base, faço ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui meu primeiro quadradinho aberto. Vou fazer isso até ficar com esses quatro quadradinhos abertos. Terminando esses quatro espaços abertos, a gente vai ter um espacinho fechado, onde a gente vai colocar um ponto alto nesse espaço de uma corrente de base, e depois ponto alto em cima de ponto alto. Dessa forma, a gente fez aqui um quadradinho fechado, agora a gente continua fazendo os quadradinhos abertos, colocando uma correntinha, pulo essa corrente de base, faço ponto alto em cima de ponto alto. E vou trabalhando assim, com correntinha em cima de correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, até o fim da nossa carreira. Terminei aqui essa carreira, fazendo aqui os pontos altos, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Pra fechar, finalizar essa carreira, é só fazer uma corrente aqui no final, pula essa correntinha de base, no ponto alto eu faço ponto alto em cima de ponto alto. Assim, a gente finaliza essa carreira. Vou, então, virar pro outro lado e começar a próxima. Nessa próxima carreira, a gente vai começar fazendo esse biquinho. Então, eu começo com três correntes pra servir como primeiro ponto alto, e faço mais dois pontos altos aqui nesse ponto alto de base, o mesmo ponto alto de base. Terminei meu biquinho, vou fazer uma corrente, pulo a corrente de base, no ponto alto eu coloco ponto alto em cima de ponto alto, e vou continuar trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, até finalizar essa bordinha aqui do início da nossa carreira. Finalizei os cinco pontos altos, eu vou fazer três bloquinhos abertos nessa carreira, fazendo aqui uma corrente, ponto alto em cima de ponto alto. Fiz o primeiro bloquinho aberto, uma corrente, ponto alto em cima de ponto alto. E uma corrente, ponto alto em cima de ponto alto. Finalizei os três espacinhos abertos, vou fazer um espacinho fechado. Pra fazer um espacinho fechado, é só fazer aqui ponto alto no espaço de uma corrente de base, e depois ponto alto em cima de ponto alto. Fiz um espacinho fechado, vou fazer agora um espacinho aberto, uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Agora eu vou fazer novamente um espaço fechado, fazendo um ponto alto no espaço de uma corrente, e depois um ponto alto em cima do ponto alto de base. Pra finalizar a carreira, a gente vai colocando corrente em cima de corrente, e ponto alto em cima de ponto alto. Terminando a carreira, a gente vai ter ficado então com esse início, que é igual a todos os inícios com o biquinho. Três espaços vazios, espaço cheio, espaço vazio, espaço cheio, três espaços vazios, e o final aqui da carreira da mesma forma que a gente fez o início. Cinco pontos altos, uma correntinha, pulo uma corrente de base, na próxima eu faço o meu biquinho com três pontos altos. Finalizei a carreira, vou virar pro outro lado, começar a próxima. Passo aqui com os pontos baixíssimos pra esse primeiro ponto alto. E aqui, como a gente teve biquinho na carreira anterior, nessa aqui a gente vai ter só um ponto alto. Então, eu faço as três correntes pra servir como primeiro ponto alto, mais uma correntinha, pulo essa corrente de base, venho em cima do ponto alto, e vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto aqui nesse início. Terminei esse início da carreira, vou fazer dois espacinhos abertos com uma corrente e um ponto alto. E um espacinho fechado, colocando um ponto alto aqui no espaço de uma correntinha de base. Coloco, então, ponto alto em cima de ponto alto. E aqui nesse meio, a gente vai fazer um desenho um pouco diferente. A gente vai fazer três correntinhas, venho aqui no espaço de uma corrente de base, e vou fazer um ponto baixo. Faço, então, três correntes novamente, pulo esses dois pontos altos aqui do bloquinho fechado da carreira anterior, no próximo eu faço um ponto alto. Vai ficar dessa maneira. Esse espacinho aqui a gente vai trabalhar fechado, então é só colocar um ponto alto no espaço de uma corrente, e depois ponto alto em cima de ponto alto. Ficamos assim, e agora é só trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, e correntinha em cima de correntinha até o fim da carreira. Terminando essa carreira, a gente vai virar pro outro lado, começar a próxima. Vou começar com o biquinho. Então, eu faço as três correntes e dois pontos altos aqui nesse ponto alto de base. Terminei o meu biquinho, vou fazer uma corrente, pulo essa correntinha aqui de base, venho em cima do ponto alto e coloco ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer esse início com ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Terminei a carreira, comecei aqui a próxima com o biquinho, uma corrente e cinco pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, a gente vai fazer uma corrente, ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente, ponto alto em cima de ponto alto. Então, já fiquei aqui com dois espacinhos abertos, vou fazer mais um. Então, eu faço uma corrente, pulo esse ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Agora, a gente vai fazer um espacinho fechado. Então, eu fiquei aqui com três espaços abertos, vou fazer agora um fechado. Vou colocar dois pontos altos em cima dessas correntes de base. Fiquei aqui com um total de três pontos altos, faço uma correntinha, venho aqui nessa próxima alcinha de corrente de base e vou fazer dois pontos altos na alcinha de correntes e um ponto alto em cima aqui desse ponto alto. Ficamos dessa forma. Agora, eu faço os três espaços abertos, fazendo uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo coloco um ponto alto. E aqui nesse finzinho de carreira é só fazer ponto alto em cima de ponto alto, correntinha em cima de correntinha e lembrar de fazer o biquinho aqui ao final da carreira. Finalizei a carreira, já comecei aqui a próxima, essa próxima a gente vai começar passando com pontos baixíssimos até esse primeiro pontinho alto, faço três correntes pra servir como um ponto alto, mais uma correntinha e os cinco pontos altos aqui do início da carreira, um pra cada ponto de base. Aqui eu já fiz também os quatro espaços abertos, que a gente vai fazer sempre fazendo uma correntinha e ponto alto em cima de ponto alto, assim até chegar aqui onde a gente tem ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo um ponto alto. Aqui a gente vai ter agora um espacinho fechado, é só fazer um ponto alto no espaço de uma corrente de base e ponto alto em cima de ponto alto aqui no próximo pontinho de base. Fiquei aqui com esse resultado. E agora aqui no fim da carreira a gente vai trabalhando os espaços abertos, uma corrente, pula um ponto, no próximo um ponto alto e agora esse finalzinho aqui de carreira é só fazer ponto alto em cima de ponto alto, correntinha em cima de correntinha. Lembrando de no final da carreira, finalizar sem o biquinho, só fazendo o ponto alto, uma correntinha e o ponto alto em cima aqui desse ponto alto. Vou trabalhando então, fechando mais essa carreira. Finalizei aqui então essa carreira e agora a próxima carreira a gente vai fazer com espacinhos abertos. Então a gente vira aqui pro outro lado, vou começar aqui com o biquinho e os cinco pontos altos, um em cada ponto de base. Finalizei esse início de carreira, vou fazer os meus bloquinhos abertos por toda essa parte central. Então é só ir fazendo uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto e assim até chegar nessa partezinha aqui. Aqui nessa parte a gente tem ponto alto em cima desse primeiro ponto alto, uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. E agora o restante da carreira é só a gente fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto e correntinha em cima de correntinha. Dessa maneira. Aqui então eu já terminei mais essa carreira e aí a gente ficou com os nossos bloquinhos abertos por toda essa carreira. Sempre a gente tem que ficar com esses nove bloquinhos abertos, porque a gente não tem aumento, então tem sempre que manter o mesmo número de pontos por todas as nossas carreirinhas. E aí finalizando essa carreira, a gente já tem aqui a nossa repetição. Agora, daqui por diante, a gente vai fazer as nossas carreiras repetindo o mesmo passo a passo que eu já ensinei pra vocês nessas últimas carreirinhas aqui. Então, tirando essa primeira carreira aqui que a gente trabalhou com um ponto alto em cima de cada correntinha de base, a gente tem essas duas carreiras abertas, né, com bloquinhos abertos. Temos o nosso desenho e aqui eu já comecei com vocês a próxima repetição, só pra mostrar aqui como é que a gente ia trabalhar nesse espaço aqui onde a gente tinha o final do desenho. E aí, esse aqui já é o começo da nossa segunda repetição, onde a gente vai fazer duas carreiras de bloquinhos abertos e o desenho. E assim a gente vai seguir fazendo todo o nosso tapete, toda a nossa peça, sempre com essa repetição aqui, das duas carreiras de pontos abertos, quadradinhos abertos e mais o desenho. E aí, como que a gente vai fazer isso? Terminou aqui o desenho, vai fazer duas carreirinhas iguais a essa. Então, se você precisar, é só voltar o passo a passo, volta aí o vídeo nessa carreirinha aqui. E aí, vai fazer os bloquinhos abertos, né, essas duas carreirinhas de bloquinhos abertos e depois o desenho. Terminou o próximo desenho, repete novamente essas carreirinhas aqui, essa nossa repetição. O número de vezes que você vai fazer essa repetição é que vai definir o tamanho do seu tapete, o comprimento. Então, você pode fazer um tapete normal, quanto também uma passadeira. Vai ficar em critério de vocês o tamanho da peça que vocês vão fazer. Só lembrando que a gente tem aqui esse detalhe do nosso acabamento aqui na parte das laterais, onde a gente tem uma carreira com um biquinho e uma carreira sem. Uma carreira com um biquinho e uma sem. Então, conforme você for trabalhando, vai lembrando sempre de ir alternando esse biquinho aqui, uma carreira sem, uma carreira não, pra ficar bem bacana aí a tua peça. Depois que você terminar de fazer a quantidade de repetições que você quiser, aí sim a gente vai terminar a nossa peça fazendo essa carreira aqui com pontos altos. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. Eu já tenho aqui um tapete finalizado, esse aqui eu fiz na cor bordô. E aí, pra mostrar a vocês como a gente finaliza a nossa peça, a gente tem aqui o último desenho. Nesse aqui eu fiz três desenhos. Então, a gente tem aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Sempre deixando essa distância aqui de duas carreiras de pontos abertos, quadradinhos abertos, pra diferenciar aqui, separar um desenho do outro. E aí, terminando esse último desenho, eu fiz duas carreiras com os pontinhos abertos, os quadradinhos abertos, e finalizei com uma carreira de ponto alto em cima de cada ponto de base. Inclusive, aqui das correntinhas. E aí, onde a gente tem a corrente, a gente faz sempre um ponto alto. E aí, coloca ponto alto em cima de ponto alto, no espaço da corrente, um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando por toda a carreira, lembrando sempre também de fazer o nosso biquinho aqui nas nossas laterais. Sempre uma carreira sim e uma carreira não. E aí, finalizando dessa maneira, com as duas carreirinhas de ponto de quadradinho aberto. E uma carreira de pontos altos, a gente já pode arrematar o nosso fio, a nossa peça já tá finalizada. Assim, então, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado desse tapete super simples, que a gente já faz o acabamento aqui, conforme a gente vai trabalhando as nossas carreiras. Então, é uma peça bem prática de confeccionar, bem simples, mas bem bonita também. Você pode usar aí pra você mesmo, ou então pra vender, conseguir uma renda extra com o crochê. E como essa receita a gente pode fazer em vários tamanhos, você pode montar um jogo de cozinha, também é super fácil. É só você continuar fazendo as repetições e assim modificar o tamanho do teu tapete, conforme aí você quiser. Conforme a sua preferência, o seu gosto ou o gosto das suas clientes. Mas antes de terminar a aula, eu preciso avisar sobre a super promoção de smartphones Neffo X1 da TP-Link. Toda linha X1 tá com 20% de desconto, especial pra quem acompanha o canal. Mas aproveite, pois é por tempo limitado. Link com desconto e mais informações na descrição do vídeo. Então, por hoje é só, mas a gente se vê na próxima aula com mais um crochê passo a passo. Um grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.